E o Atlético Mineiro venceu o líder do Campeonato Brasileiro Botafogo E nos bastidores a coisa ficou feia com acusações pesadas Você vai ver isso, vai ver falas do Filipão, Bruno Laje, Diego Costa e muito mais no vídeo de hoje Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora pra ficar ligado em tudo que acontece também fora de campo Logo após o jogo, o Bruno Laje disse que acha que estão fazendo de tudo pro campeonato ter emoção Noutro tipo de jogos e que dá a sensação que não se quer que o campeonato continue animado até ao fim Já vi muitos lances de outros vários e noutros jogos de um critério completamente absurdo E como estão, quando chegam depois ao que aconteceu nos últimos dois jogos E que nos tem prejudicado e prejudicou-nos desta maneira Por isso estamos aqui, estou aqui eu também Não me esconder, antes pelo contrário, eu quis vir fazer este início E fecho com esta questão da arbitragem Porque o VAR, penso eu, que veio para ajudar Quer aqui, quer em qualquer outra parte do mundo E lamentavelmente tem acontecido muitos erros E não é só nos nossos jogos Não é só nos nossos jogos Só nos jogos que dá uma forma, tem contribuído para que a classificação continue até equilibrada Muitas coisas duvidosas, de lances inexplicáveis E até o gramado da partida foi motivo de discórdia Com o Bruno Laje achando uma coisa e o Feipão outra Andamos a jogar nesta relva que a prioridade foi fazer um show no estádio lindíssimo O estádio faz lembrar os estádios dos melhores países europeus O estádio lindíssimo E nesta relva, nem sei se pode chamar relva Condiciona-se e condiciona-se muito Quando o nosso jogo é de toque, de passe e de velocidade Em que a bola trava muito e salta muito O Bruno Laje colocou grande parte da culpa pela derrota hoje na condição do gramado do estádio O quanto que a condição do gramado influenciou suas escolhas para a partida de hoje? Gramado? O gramado estava muito bom, cara Não sei, então, quem falou do gramado? O técnico do Botafogo, Bruno Laje Quem? O treinador do Botafogo, Bruno Laje Não, então eu não me meto mais Tá bem Se esse gramado estava ruim Então nós vamos jogar é No céu Pelo amor de Deus O Felipão, claro, também deu um show Falando sobre zagueiro, tem que ser mal Se liga nessa Mas eles estão Aquele que nós colocarmos Se colocado e jogar daquela forma que treina Nós estamos satisfeitos Hoje o Bruno jogou de novo Muito bem E o que eu quero cobrar do Bruno Exijo do Bruno No dia a dia É que ele seja mais Não participativo Mas que ele realmente seja um atleta Mais ríspido Mais brigador Porque a qualidade que ele tem É maravilhosa Mas precisa O zagueiro tem que ser mal O zagueiro bonzinho vai pro céu Entendeu? Então quero que o Bruno não seja mal Mas que Olhe de cara feia pros caras Que é um cara tão bom de coração Que é tão puro Às vezes não dá pra gente Não dá pra gente Marcar um centroavante Bom demais Com carinho Porque senão eles Enchem o saco Então todos que tem jogado Tem ido muito bem E o Diego Costem Soltou o verbo Sobre tudo o que aconteceu No jogo Pra ele O Botafogo foi garfado O que importa é que Quando a gente tava aqui Foi campeão Depois disso Que não aconteceu mais isso Então é Agradecer tudo Que eles Que eles me deram Durante esse tempo E sobre a vai É tranquilo Faz par de jogo E pô A torcida do Galo É impressionante É a maior de minas Todo mundo sabe disso Então tá tranquilo É Tá claríssimo que foi gol legal Acho que eles aí Meteram a mão Na questão da interpretação Então acho que Nem pensou Nem olhou muito Acho que Sabemos que pra competição É Tava mais atrativa Tem que deixar O Botafogo Mais próximo dos adversários Então acho que É questão de lógica Porque Uma jogada como essa Não tem como Ser revisada De um momento pra outro Tinha que Analisar bem Eu tava numa posição Que tava fora de jogo Sim Mas em nenhum momento Interferi na jogada O zagueiro tira a bola Porque tava acompanhando Outro Companheiro meu E o juiz E o Bandeira Interpretou Dessa maneira Mas É Eu acho que Que foi gol legal Não tenho dúvida disso Espero que Que isso seja Seja visto Mas tranquilo Acho que faz parte Futebol é isso É A gente tem que saber Que estamos Num momento que tem Que ir contra todos É Botafogo 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 Contra os demais Então É cabeça erguida Tá mais unido que nunca Porque Nessa luta Vamos estar só É nós E os torcedores E os companheiros Aqui dentro É meus amigos O botafoguense Não tem uma semana boa Até pelas declarações Do Luiz Castro Você viu? Pois é O cara falou Poucas e boas Sobre a torcida do Botafogo O processo de sair Para o Botafogo E ir para o Al Nasser Foi a decisão profissional Mais difícil Da sua Da sua carreira Mister? Ou não? Foi Foi O Botafogo Para o Al Nasser Foi uma decisão Muito 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 Eu tinha uma Eu tinha uma relação Muito forte Com os meus jogadores Enquanto a torcida também Eu tenho Eu tenho uma relação Muito forte Com os meus jogadores As pessoas podem interpretar Como quiserem As minhas palavras Eu tenho uma relação Muito forte Com os meus jogadores Com o elenco do Botafogo Gosto muito deles Sinto 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 muita emoção Quando falo deles E tinha uma relação Tinha Uma relação muito forte Com a torcida Ondulante Porque Não me esqueço De um estádio Na final Naquela final Da Copa Rio Não me esqueço Desse dia Jamais me esquecerei Desse dia Na minha vida Enquanto treinador De futebol Eu jamais esqueço O dia Da final Em que todo o estádio Para além de Colocar uma tarja A mandar-me embora A dizer Fora cá Todo o estádio Me insultou Todo em couro Ok A exceção De algumas pessoas Mas estava ali Uma coisa montada Claramente montada Ninguém vai a um jogo Que não foi para ver Ganhar a sua equipa E as pessoas Não foram ali Para ver ganhar a sua equipa Porque a equipa ganhou A equipa ganhou bem A equipa entregou-se E o estádio Insultou a equipa Insultou o seu treinador Portanto Ou foi uma relação Ondulante Mas foi muito marcante Esse dia Para mim Mas a partir daí Esse dia teve Teve peso Na sua decisão Teve impacto Teve impacto Teve impacto Teve impacto Sim Teve impacto Não vou dizer que não Não sou hipócrita Teve impacto Assim como não sou hipócrita A dizer que A vida para o Nas Na minha perspectiva Foi um salto na carreira Para um patamar Para trabalhar Com os jogadores de seleção E se eu um dia Quero uma seleção na final Eu tenho que ter No meu público Ter trabalhado Com os jogadores de seleção E eu quero um dia Quero um dia Tenho como objetivo Um dia chegar a uma seleção Mas e aí Você acha que o Botafogo Tem que ficar preocupado? O título está em risco? Ou não? Tudo isso é só Uma oscilação normal Mas o Botafogo Ainda vai ser campeão O que você acha? Deixa aqui nos comentários Não esquece do like no vídeo Eu fico por aqui Valeu e tchau, tchau